Vamos torcer para que o tempo colabore, né Fran? Vai ter aí a definição das bandas e fanfarras das escolas de Blumenau que vão se apresentar na 38ª Oktoberfest. O pessoal aí das bandas e fanfarras aguarda muito nessa seletiva que vai acontecer. Só que dessa vez vai ser justamente no palco aí dos desfiles da festa, né Fran? Boa tarde. É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde para você e para você aí de casa que nos acompanha no Balanço Geral Blumenau aqui ao vivo. Olha, já adianto que vale muito a pena acompanhar, tá? Eu estive, faz aí cerca de um mês, teve apresentação de fanfarras também ali na Rua 15 de Novembro e é lindo demais, os estudantes realmente se empenham muito, ensaiam muito para isso. Então, neste domingo, durante a Rota do Lazer, na Rua 15 de Novembro, próximo ali ao Banco do Brasil, de 8h30 da manhã até o meio-dia, vai ser durante toda a manhã, tem essa seletiva. 17 bandas e fanfarras concorrem, então, a essas vagas para desfilarem durante a 38ª Oktoberfest. A organização espera mais ou menos 600 estudantes das escolas públicas nestas apresentações, então, que vão ser avaliadas por 8 jurados. De acordo com o secretário de Turismo e Lazer, as escolas, então, que vão passar por essa seletiva, elas, inclusive, recebem um cachê, que é revertido depois nas escolas, para melhoria e compra de instrumentos e também de uniformes. Fica a dica, então, informação importante, a partir de 8h30 da manhã ali na Rua 15 de Novembro, essa seletiva das bandas e fanfarras que vão participar da 38ª Oktoberfest. A gente espera, né, Rodrigo, que o tempo realmente colabore, mas, se chover, o evento não vai ser cancelado, não. Vai ser transferido, então, para o ginásio da Fundação Pró-Família, combinado?